Bom galera, agradeço a vocês o interesse de assistir esse vídeo E espero que vocês gostem das evidências que eu tenho aqui para provar que essas cartas também são falsificações Então vamos a elas Bom, assim como eu tinha indicado o estudo de Daryl Schmidt para a carta de 2 Tessalonicenses Esse estudo também se aplica à carta de Colossenses Vamos a discrepâncias aplicadas aos casos de construção de genitilos 12,8 em Romanos, 8,8 em 1 Coríntios, 13,1 em 2 Coríntios, 15,2 em Gálatas, 7,4 em Filipenses 10,8 em Tessalonicenses, 11,9 em Filemon, contra 29,7 em Colonicenses Por fim, a cada mil palavras se mediu a frequência de construções coordenativas e subordinativas Como por exemplo a coordenativa Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vós foram ensinadas E a subordinativa E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira Romanos tem 68,34 casos de construções subordinativas e coordenativas a cada mil palavras 1 Coríntios tem 77,47 2 Coríntios tem 59,42 Gálatas tem 54,44 Filipenses tem 53,36 contra 18,25 em Colossenses Também, um autor chamado Walter Bujard fez outras comparações de estilos Num estudo que ele publicou em 1973 Ele comparou, por exemplo, a frequência de utilização de conjunções adversativas O resultado foi que 84 vezes em Gálatas, 52 vezes em Filipenses, 29 em 1 Tessalonicenses e apenas 9 em Colossenses Ele também comparou a quantidade de conjunções casuais 45 vezes em Gálatas, 20 vezes em Filipenses, 31 em 1 Tessalonicenses e novamente apenas 9 em Colossenses Assim, segue também a quantidade de conjunções consecutivas 16 vezes em Gálatas, 10 vezes em Filipenses, 12 em 1 Tessalonicenses e 6 em Colossenses Por fim, esse autor mediu o percentual de utilização de conjunções frente ao texto integral de todas as cartas E os resultados foram que 10,7 em Gálatas, 8,5 em Filipenses, 8,5 em 1 Tessalonicenses, 8,4 em Filemon e apenas 4% em Colossenses Bom, simplesmente o trabalho de Bujard é cheio dessas estatísticas e não dá para mostrar todas aqui Mas isso que eu me referi é apenas um pequeno pedaço do trabalho dele Vamos para as evidências que interessam, ou seja, as oposições às visões escatológicas de Paulo No capítulo 1, versículo 13, o autor informa que O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor Logo em seguida, ele completa com Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele Perdoando-vos todas as ofensas Só que tem mais Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Ou seja, aqui o cara simplesmente contradiz tudo o que Paulo estava querendo ensinar para as comunidades cristãs na carta dos romanos Ele tenta fazer crer que os cristãos já estão vivenciando uma espécie de ressurreição espiritual em Cristo E isso é uma afronta grosseira às visões de Paulo Vamos ver o que o autêntico Paulo escreveu em Filipenses Para conhecê-lo, Cristo, e a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos E ainda vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios Eis aqui vos digo um mistério Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta Porque a trombeta soará E todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis E nós seremos transformados Ou seja, Paulo estava querendo dizer que a ressurreição ainda iria acontecer Que as pessoas ainda seriam ressuscitadas Paulo passou sua vida inteira achando que Jesus voltaria enquanto ele ainda vivesse Ou seja, ele achava que o dia do Senhor era iminente e que estaria chegando em breve Assim, como poderia ter mudado tão subitamente de opinião o nosso apóstolo Paulo? Ainda, em Colonicenses 1, versículos 15 e 20 O autor oferece uma visão cristológica que não tem respaldo em nenhuma carta autêntica de Paulo Ou seja, que Jesus é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Nele todas as coisas foram criadas Nele subsistem todas as coisas Isso é mais joanino Ou seja, das tradições do evangelho de João do que qualquer outra coisa Em Colonicenses, o falsário ainda ataca o legalismo judaico de Paulo Que, além de contrariar frontalmente a visão do autor Não se utiliza do vocabulário paulino Com termos tais como lei, mandamento, justificação e etc Também, a carta adota uma visão anticelibatária e antiascética Na qual Paulo advogou na carta de 1 Coríntios Assim, enfim, tem mais coisas, mas eu vou ficar por aqui para resumir A motivação dessa carta se encontra nas linhas do capítulo 2 Nesse capítulo, o autor está se referindo a um grupo de falsos professores Ele alerta para que a galera não se engane com as palavras persuasivas Para que tomem cuidado para não se tornarem presas de filosofias e vãs sutilezas Embora não dê para identificar claramente quem são os oponentes atacados nessa carta O objetivo dela é bem claro Deixar que a comunidade fique longe dessas pessoas Para esse autor, o falsário Cristo é a incorporação da divindade por si mesmo Não há necessidade de adoração de outros seres Nem de outras filosofias Nem de outras atividades religiosas Assim, além de se afastar desses falsos professores O autor da carta enfatiza que os cristãos já têm todos os benefícios da ressurreição de Cristo Não há necessidade de outros seres divinos Ou outras atividades religiosas Por isso, há necessidade de rever a escatologia Bastava que a pessoa fosse batizada em Cristo Para que ela pudesse gozar de todos os benefícios da ressurreição de Jesus E lógico, que se afastasse de todo o resto A carta de Efésios Diferentemente das outras duas falsificações no nome de Paulo Não conta com tantos estudos com relação à questão estilística Autores como Evanson, em 1792 Os Teri, em 1824 Devete, em seus comentários de 1826 Newton, em 1951 Dentre outros, já apontaram a proximidade de Efésios com Colossenses Aí, se você já ficou convencido de que Colossenses é uma fraude Então, Efésios vai ser moleza Das 1.570 palavras utilizadas na carta de Colossenses 34% delas aparecem em Efésios Das 2.411 palavras utilizadas em Efésios 26,5% delas aparecem em Colossenses A passagem em Efésios 6, versículos 21 e 22 É muito semelhante a Colossenses 4, versículos 7 e 8 Com nada mais do que 16 palavras se repetindo Um típico paralelo impossível se o autor não estiver copiando um ao outro O pior é que o mesmo se repete com uma quantidade de palavras menor nos seguintes versos Ou seja, Efésios é quase que uma cópia de Colossenses Um autor chamado Lepam nos informa o seguinte O número de passagens paralelas de Efésios parece ser elaborações das palavras de Colossenses Só que algumas passagens de Efésios contrastam algumas passagens de Colossenses O estilo também pesa contra a carta O principal argumento fica por conta de algumas frases demasiadamente extensas utilizadas em Efésios Por exemplo, Romanos capítulos 1 e 4 tem apenas 3 das 581 frases com mais de 50 palavras 1 Coríntios capítulos 1 a 4 tem 1 de 612 frases com mais de 50 palavras 2 Coríntios 1 a 3 tem 2 das 334 frases Gálatas tem 1 de 181 frases Filipenses tem 1 de 102 frases E Efésios nada menos do que 9 das poucas mais de 100 frases tem mais de 50 palavras Ainda o autor de Efésios diz todo o autêntico Paulo Quando ele coloca no início da abertura da carta uma benção e um agradecimento Ele prefere utilizar a expressão nos céus ao invés de no céu utilizada muito por Paulo Além de utilizar a palavra diabo no lugar de Satã Além disso, outras passagens dificilmente poderiam vir do Paulo autêntico Em Efésios 2, versículos 14 e 15 Ele sugere a abolição da lei mosaica pela morte de Cristo Contrariando Romanos e Gálatas Em Efésios 2, versículo 3 Ele confessa que Andava nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento Que nem os pagãos à sua volta Enquanto que nega a mesma coisa em Filipenses Quando ele diz que Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível Pequenas gafes, como eu já havia comentado que é um dos critérios para se identificar falsificações Se faz presente nessa carta Em Efésios 2, versículo 20 Ele fala em Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sendo o próprio Cristo a pedra de esquina Ou seja, aqui ele não inclui o próprio Paulo como sendo um desses apóstolos Ainda, para o autêntico Paulo, Jesus não é a pedra da esquina da igreja Mas sim a sua própria fundação E ainda tem a cereja do bolo Este autor indica que o ensinamento central dos evangelhos Era de que os gentios deveriam se juntar com os judeus Como se revelou agora no espírito aos seus santos, profetas e apóstolos Sem mencionar que ele mesmo, Paulo, foi o grande revelador dessa verdade Só para informar, Paulo foi o único apóstolo que insistiu que os gentios deveriam compor a igreja Assim, a carta também traz algumas verissimilitudes Colocadas na tentativa de fazer o falsário se passar por Paulo Incluindo também autorreferências que eu vou reproduzir a seguir E ainda, ironicamente, ele ressalta diversas vezes a importância da verdade Como eu havia dito anteriormente A espécie de correção de rumos que Efésio tenta fazer da carta de Colossenses É a seguinte Ela tenta trazer a Israel histórica e as escrituras Mais para uma postura proeminente no cristianismo do que em Colossenses Segundo um estudioso chamado Martin Ruttenburg Em Efésios, o corpo de Cristo é nada mais nada menos do que a reconciliação entre O povo de Israel e os gentios Algo que não constava em sua carta modelo, Colossenses Sendo assim, próxima carta Eu poderia ser preguiçoso e dizer que essa carta é uma falsificação Porque o autor dela sabe da existência da primeira carta Mas vamos mais a fundo Essa carta também tem um propósito eminente Atacar oponentes de dentro da comunidade Esses oponentes aparecem em 2 Pedro 2, versículo 1 E depois em 2 Pedro 2, versículos 18 a 21 Eles são os mesmos escarnecedores que aparecem em 2 Pedro 3, versículos 3 a 4 Curiosamente, esses oponentes seriam cristãos de tradição paulina Que teriam acesso aos escritos de Pedro E estariam distorcendo as suas escrituras Possivelmente, o motivo desse ataque reside na falsa promessa de liberdade Que esses oponentes estariam pregando na comunidade Liberdade essa da lei judaica Numa interpretação altamente distorcida dos textos de Paulo Assim como fez o autor de Efésios Ou seja, esse autor pretende corrigir as visões de Paulo Só que para isso, ele alega ser Pedro Só quem conhece direito a história de Pedro e de Paulo Sabe da treta que rolou entre eles na Antioquia Paulo acusou Pedro de hipocrisia por esse advogar Que os gentios precisavam viver de acordo com as leis judaicas Notoriamente obedecendo as práticas de circuncisão Mas em Gálatas, Pedro é flagrado desobedecendo a lei judaica Que ele tanto advogava Quando ele se juntava para comer com esses mesmos gentios Assim, o autor de 2 Pedro Deixa claro que Pedro e Paulo Tinham as mesmas interpretações das escrituras Que estranho, né? A autoridade de Pedro sendo utilizada para corrigir as visões de Paulo Ainda, esses oponentes que estariam distorcendo as visões de Paulo Parecem ter visões escatológicas diferentes para o seu mestre Tal como visto em 2 Tessalonicenses E isso fica bem claro Quando em 2 Pedro O autor reafirma a visão paulina De que Jesus voltará de forma iminente Como um ladrão na noite Por não respeitar essa visão da volta iminente de Jesus Esses oponentes estariam cometendo imoralidades Dado que eles não tinham medo da volta do Senhor Por fim A carta de 2 Pedro Tem notórias ligações com a carta de Judas Que conforme vou demonstrar a seguir É outra notória falsificação Um acadêmico chamado Elliot Contou que nada menos que Das 25 frases que tem na carta de Judas 19 aparecem na carta de 2 Pedro De uma forma modificada Agora o mais curioso É que os próprios pais da igreja primitiva Duvidaram da autenticidade dessa carta Até mesmo Origines Um dos pais da igreja citado por Eusébio Duvidou da autenticidade dessa carta Eusébio também duvidou da mesma Ah Dídimo e Jerônimo também duvidaram da autenticidade dessa carta E o motivo dela é bem evidente Atacar inimigos Próxima carta A primeira coisa que sou estranha nessas duas cartas É que nenhuma delas estava incluída no Cânone Muriatori Datado de 170 da Era Comum Como eu já disse no vídeo principal O Cânone Muriatori É a primeira referência que temos Para o que seria no futuro o Novo Testamento Assim como a carta de 2 Pedro Os pais da igreja também lançaram suspeitas Sobre a autenticidade dessas duas cartas Por exemplo Vamos ver essa opinião de Eusébio Também escreveu Jerônimo de Estridão Porém Nessas cartas existe um detalhe a mais Segundo os acadêmicos Luke Johnson e Matt Jackson McCabe O estilo de grego coineio Utilizado na carta de Tiago É altamente refinado E muito improvável para ser utilizado Por um judeu da Galileia Além disso Fica patente que Tiago Também domina as escrituras do Antigo Testamento Escritas em Grego Wilhelm Prater escreve que nem o apóstolo Paulo tinha tanto domínio da língua grega Como o apóstolo Tiago A carta de Judas é ainda mais improvável Ele ainda demonstra o completo domínio do Antigo Testamento escrito em hebraico Conforme atesta o autor chamado Daryl James Sem contar que as citações que ele faz do livro apócrifo de Enoque Demonstra que ele é um leitor habilidoso em aramaico Ou seja, Judas é um judeu pobre da Galileia Altamente versado na arte da retórica Do uso de paralelismos Antíteses Figuras de linguagem Repetição E ornamentação E tudo isso em grego Aramaico E hebraico E você ainda pagando pau para Jesus, hein? Tiago era visto como um judeu Que valorizava altamente a diferenciação entre o povo judaico e os gentios O Tiago da carta de Tiago Apenas se preocupa com os mandamentos do decágono e do amor ao próximo Nada sobre rituais Nada sobre festivais Nada sobre alimentação Nada sobre tradições O grande problema dessa carta É que o autor de Tiago faz polêmicas com as visões de Paulo Aliás, não é exatamente com as visões de Paulo Mas com relação às visões mal interpretadas de Paulo Isso fica evidente nos seguintes versos Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Bem vez que a fé cooperou com suas obras E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada Vê-des então que o homem é justificado pelas obras E não somente pela fé Ou seja, o autor está querendo enfatizar aqui Que não há salvação unicamente pela fé Ou pela graça em Cristo Mas sim pelas boas obras Agora vamos ver o que está escrito nas cartas de Efésios e Tito Porque pela graça sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito Mas segundo a sua misericórdia Nos salvou pela lavagem da regeneração E da renovação do Espírito Santo Para que, sendo justificados pela sua graça Sejamos feitos herdeiros Segundo a esperança de vida eterna Ou seja, a carta deixa bem claro Que ela serve para atacar as visões Deuteropaulinas De Efésio e Tito Por isso, essa carta é reconhecidamente Como uma espécie de contra-fraude Ou seja, ela é uma fraude Que tenta anular os ensinamentos de uma ultra-fraude No caso aqui de outras duas fraudes Quanto à carta de Judas Primeiramente, quero destacar Que ela faz alusão a um livro apócrifo Que é o livro de Enoque Segundo, ela faz alusão A um período posterior ao tempo dos apóstolos Além disso, a carta de Judas Se opõe a visões paulinas Que denigrem e abominam a referência aos anjos Sim, aos anjos Por isso ele cita a passagem de Enoque Por isso que o autor de Judas Faz um ataque às passagens que Rejeitam a autoridade e maldizem os dignos Eles maldizem aquilo que eles não conhecem Algo que nem o arcanjo Miguel Ousou fazer com o diabo Na verdade, o autor de Judas Ele está atacando pessoas que se infiltraram na comunidade E passaram a rejeitar a ideia do respeito Pelas autoridades constituídas Que seriam os diáconos, os bispos e os presbíteros Algo que denota, como eu já disse nas epístolas pastorais Uma pressuposição de uma organização avançada Da igreja cristã primitiva Algo que não existiu na época dos apóstolos Entenderam por que essas cartas Estão num período posterior A vida de Judas e Tiago? Então, se sim Próxima carta Essas três cartas que surgiram com o nome de 1, 2 e 3 João Na verdade, não reivindicam Uma autoria muito direta desse apóstolo Por outro lado Em 1 João, nós vemos que está escrito que Essa é a mensagem que dele ouvimos E que a voz transmitimos Ou seja, que dele, de Jesus, ouvimos Isso dá a ideia de que está falando de alguém que conviveu ao lado de Jesus Ou seja, um discípulo ou um apóstolo Talvez por isso essa carta tenha sido falsamente atribuída ao apóstolo João A primeira atribuição dessas três cartas ao apóstolo João Surge com o pai da igreja chamado Irineu Também o cânone muriatório Que eu já comentei aqui anteriormente Cita que o evangelho de João foi escrito pelo próprio apóstolo João E juntamente com essas três cartas E Tertuliano cita a primeira carta de João Mais de quarenta vezes Sempre atribuindo essa carta ao apóstolo João O objetivo dessa carta Pelo menos da primeira carta É atacar um grupo específico O autor da carta chama esse grupo específico de Os anticristos E aparentemente esse grupo Rejeita a ideia de que Jesus veio ao mundo encarnioso Isso te lembra um grupo específico? Pois é, a carta procura atacar a visão gnóstica dos docéticos Que acreditavam que Jesus era apenas um espírito Uma espécie de fantasma que veio à terra E para atacar esse grupo Ele insiste na vinda carnal de Jesus à terra O autor aqui também insiste que Jesus tinha sangue Assim como o autor da igreja primitiva Inácio Escreve uma carta aos ismirnenses O autor de um João descreve que As nossas mãos tocaram a palavra Eu, porém, sei e dou fé que ele Mesmo depois da ressurreição Permanece em sua carne Quando se apresentou também aos companheiros de Pedro Disse-lhes Tocai em mim Apalpai-me E veja que não sou um espírito sem corpo De pronto eles tocaram e creram Entrando em contato com seu corpo e com seu espírito Também Na mesma carta desse mesmo Inácio Vemos um paralelo Com a passagem de 1 João 4, versículo 2 De que me vale um homem Ainda que me louve Se blasfema contra meu Senhor Não confessando que ele assumiu a carne E assim também é a carta de 1 João Para Inácio e 1 João Se Cristo não veio ao mundo de fato Ele não tinha sangue E se ele não derramou o próprio sangue Não houve assim expiação dos pecados E qual é o problema disso? Bom, conforme eu falei no vídeo principal O problema disso é que as doutrinas gnósticas Começaram a surgir Ter escritos e começar a causar problemas Para os cristãos primitivos Apenas no segundo século Um tempo em que já não havia mais apóstolos Portanto é impossível que qualquer apóstolo Pessoalmente estivesse atacando doutrinas gnósticas Agradeço por você ter assistido esse vídeo E até a próxima Que eu tenho aqui para provar Que essas cartas também são falsificações Então vamos a elas Bom, assim como eu tinha indicado O estudo de Daryl Schmidt Para a carta de 2 Tessalonicenses Esse estudo também se aplica A carta de Colossenses Vamos a discrepâncias Aplicadas aos casos de construção de genitivos 12,8 em Romanos 8,8 em 1 Coríntios 13,1 em 2 Bom, galera Agradeço a vocês o interesse de assistir esse vídeo E espero que vocês gostem das evidências Fez outras comparações de estilos No estudo que ele publicou em 1973 Ele comparou, por exemplo A frequência de utilização de conjunções adversativas O resultado foi que 84 vezes em Gálatas 52 vezes em Filipenses 29 em 1 Tessalonicenses E apenas 9 em Colossenses Ele também comparou a quantidade de conjunções casuais 45 vezes em Gálatas 20 vezes em Filipenses 31 em 1 Tessalonicenses 2 Coríntios 15,2 em Gálatas 7,4 em Filipenses 10,8 em 1 Tessalonicenses 11,9 em Filemon Contra 29,7 em Colonicenses Por fim A cada mil palavras Se mediu a frequência de construções Coordenativas e subordinativas Como, por exemplo A coordenativa Então, irmãos Estai firmes E retende as tradições Que vós foram ensinadas E a subordinativa E por isso Deus lhe enviará A operação do erro Para que creiam a mentira Romanos tem 68,34 Casos de construções subordinativas E coordenativas A cada mil palavras 1 Coríntios Tem 77,47 2 Coríntios 59,42 Gálatas 54,44 Filipenses 53,36 18,25 Em Colossenses Também Um autor Chamado Walter Bujari